Seguindo aqui, gente, olha só a polícia trabalhando na região. Operação aí, ó, 24 pessoas foram presas. Teve também um adolescente apreendido. Operação Mina Segura da Polícia Militar. Quem vai contar pra gente as informações é o Tales Rodrigues. Tá bombando hoje, hein, meu amigo? Toda hora chegando aqui com destaques. Conta pra gente aí, Tales. Alessandro, essa operação aconteceu em cinco cidades aqui da região da Zona da Mata. E ela foi realizada pra combater o tráfico de drogas. E foi muita coisa apreendida, além dessas 24 pessoas presas e também do adolescente. Segundo a polícia, foram apreendidos 70 pinos de cocaína, 115 pedras de crack, 44 buchas de maconha, 3 armas de fogo e 12 munições de diversos calibres. Também foram apreendidos 16 celulares, 3 balanças de precisão, porções variadas de maconha e crack e 4 veículos também foram apreendidos. E uma quantia de mais de 4 mil reais em dinheiro. Foram cumpridos, no total, 29 mandados de prisão e também de busca e apreensão. Todo o material foi encaminhado pra delegacia e os presos pras delegacias das cidades onde eles foram presos. Porque, como eu disse, foram em cinco cidades da região. Olha, são muitas cidades aí atingidas por essa operação. Tá descontando os detalhes. Agora eu fiquei surpreso aí com a quantidade de materiais apreendidos de drogas de dinheiro, quase 4 mil reais, nem isso, Tales? Isso, quase 4 mil reais. 4.224 reais em dinheiro, pra ser mais exato.